De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui mais de 30 milhões de animais abandonados. Essa situação é uma triste realidade em vários países e aqui no nosso país são inúmeras as cidades que possuem abrigos superlotados, incapazes de receber ou cuidar de mais vidas. Você não faz ideia do que vai escutar nesse vídeo e eu te peço que preste bastante atenção. Encontramos informações que são muito importantes e todo mundo deveria saber. Por isso, eu te convido agora para conhecer 6 fatos chocantes que nunca te contaram sobre animais abandonados. Número 1, carne de cachorro. Todo ano, no solstício de verão, acontece o Festival de Carne de Cachorro de Ulim. Para nós, brasileiros, essa ideia é triste e horripilante. Mas, no mercado aberto de Dongkou, nessa cidade, a carne de cachorro é vendida pendurada em ganchos de açougueiro pela boca, assim como qualquer outra carne. Este festival gera controvérsia todo ano, mas não somente pela prática em comer a carne desse animal, afinal, isso é bastante comum por toda a Ásia. E pelo menos na China, isso não é considerado crime. De acordo com um estudo da Fundação de Animais da Ásia, o problema maior é de onde esses cachorros vêm. A maioria é encontrada nas ruas ou então são roubados. E no festival, cerca de 10 mil cachorros são vendidos para serem consumidos. Número 2, o que o governo faz. Aqui no Brasil, todo o estado possui um centro de zoonoses. Uma forma escolhida pelo governo de garantir o bem-estar dos animais e também da população, evitando a transmissão de doenças e epidemias. As mais comuns são a raiva, leptospirose e leishmaniose. Muitas pessoas não sabem como funciona esse trabalho. Então, talvez você esteja mais familiarizado com o termo carrocinha. Não sabemos de fato o que acontece lá dentro, já que o índice de sacrifícios é muito alto. Eles alegam que sacrificam apenas animais extremamente doentes, mas essas afirmações são questionadas. Por exemplo, em 5 anos, zoonoses sacrificou 63% dos animais recebidos no DF. Esses são os dados no centro do nosso país. E por isso, a Holanda veio mostrar como é que se faz. Sem realizar nenhum tipo de sacrifício ou apreensão de animais em canis, esse país conseguiu alcançar o título de primeiro do mundo sem nenhum cachorro vivendo nas ruas. Sabe como é que eles conseguem isso? Por meio de planos de governo, que exigem leis severas para quem abandona os cães, aplica multas que atingem a casa dos milhares de euros, realizam campanhas de castração e conscientização, além de cobrarem altas taxas de imposto para quem compra cachorros de raça. Acho que o Brasil pode seguir esse exemplo, sem dúvida. Número 3. O Brasil é nota C. De acordo com a World Animal Protection, uma organização de proteção para animais, 50 países ao redor do mundo foram avaliados em 2014, de acordo com suas políticas de bem-estar e conservação animal. Os países que mais respeitam os animais são a Áustria, Nova Zelândia, Reino Unido e Suíça. E os que menos respeitam são o Azerbaijão, a Bielo-Rússia e o Irã. O Brasil tirou um C no Boletim de Cuidados com os Animais, principalmente quando se trata do bem-estar, proteção animal e conscientização nas escolas, sobre os cuidados que as pessoas precisam ter quando decidem abrir mão deles. Número 4. O papel das ONGs. Você já deve ter visto por aí a ação de várias ONGs que buscam resgatar, cuidar, incentivar e arranjar um novo lar para os animais abandonados nas ruas. Se uma pessoa não tiver o interesse em levar o bicho para casa, ela pode colaborar com essa causa nobre. E não estou falando apenas de dinheiro não, viu gente? O Clube dos Viralatas é a maior ONG de cuidados com animais do Brasil. Os voluntários recolhem os animais feridos e maltratados nas ruas e os levam para o abrigo, onde eles são alimentados, vacinados, medicados e castrados. Essa ONG costuma gastar R$ 22 mil com ração por mês. Por isso, a ajuda financeira é bem-vinda sim. Mas existe também a necessidade de pessoas que se voluntariem para brincar com os cachorros, dar banho neles e demonstrar carinho. Eles sentem falta disso. Existe também a ONG Adote um Gatinho, que abriga 420 gatos com os mesmos cuidados necessários de vacinação e alimentação. De acordo com a fundadora da ONG, os voluntários conseguem achar lares para 80 animais por mês. Mesmo assim, são muitos gastos para manter o local funcionando. E toda ajuda é bem-vinda. Número 5. Como eu posso ajudar? Se você encontrar um animal abandonado na rua, não tenha medo de ajudar, não. Leve-o para sua casa, dê comida, banho nele para melhorar a sua situação. E se não puder ficar com ele, procure um abrigo na sua cidade para levá-lo. Com certeza, ele será muito bem cuidado por lá. Você também pode ajudar com as ONGs, como eu expliquei antes. Qualquer ajuda, seja padriando um animal, doando alimentos, produtos de limpeza ou até mesmo dinheiro, poderá mudar a vida de muitos bichanos e cachorros. Se mesmo assim, você não puder ajudar, então divulgue nas redes sociais sobre como conscientizar as pessoas nessa causa. Compartilhe informações sobre os abrigos, sobre como ainda existem muitas pessoas que maltratam esses animais e os abandonam sem o menor cuidado. Número 6. Depoimento chocante. Bem, agora eu vou pedir para você prestar bastante atenção nesta carta que eu vou ler para você agora. Este é um depoimento que tem circulado pela internet. Relatos de um homem que sacrifica animais para o Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo. Não sabemos a identidade da pessoa e nem a origem da carta. Esses são alguns trechos. Eu sou aquele que coloca os cachorros e gatos em câmaras de gás. E faz eles sofrerem. Eu sou aquele que coloca os cadáveres deles em sacolas plásticas, cheirando a monóxido de carbono. Mas eu também sou aquele que odeia o meu trabalho. E odeia o que eu tenho que fazer. Geralmente as câmeras funcionam às sextas-feiras. Sexta é o dia que as pessoas mais gostam, geralmente. Eu odeio esse dia. E sempre desejo que o tempo pare em alguma quinta à noite. Quinta de noite, quando mais ninguém está nas ruas, eu e um amigo vamos em algum fast food 24 horas e compramos 50 reais de hambúrguer mais barato. Eu não sou autorizado a alimentar os cachorros quinta-feira, pois além de fazer sujeira é um desperdício, já que eles vão morrer no dia seguinte. Então, quinta de noite, eu entro no centro de controle de zoonoses e vou para onde os cachorros estão presos. Abro as celas, as gaiolas e deixo todos saírem. Dá para perceber nos olhos deles que estão cheios de confiança e esperança em nós. Presos há tanto tempo, acho que vão até sair agora. Eu falo com eles e peço desculpas pelo que eu vou fazer no próximo dia. Quando saímos da sala dos cachorros, nós vamos para a sala dos gatos. Pegamos uma caixa e colocamos filhotes de gato e gatas grávidas nela. Eu me sinto como se estivesse brincando de Deus, escolhendo qual mais sobreviver. No dia seguinte, coloco os meus protetores de ouvido e quando vou pegar os cachorros, eles estão muito felizes por me ver. Eles estão pensando que vamos brincar. Coloco eles em uma corrente coletiva e levo-os para a câmara de gás. Eles começam a chorar na mesma hora em que entram na câmara. Meu chefe fala para colocar o máximo de animais que eu conseguir na câmara para economizar gás. Ele assiste. Ele sabe que eu odeio o que eu faço e ele sabe que eu odeio ele. É impossível não ficar tocado com essa declaração. Então, faça a sua parte. Não é difícil fazer o bem e é muito gratificante poder ajudar tantas vidas frágeis e que vivem nas ruas a sair do sofrimento, do abandono. Não abandone o seu animalzinho. Não compre. Adote. Que o vídeo de hoje tenha servido para a sua conscientização e das pessoas que vivem ao redor de você. Até o próximo vídeo. Eu aguardo você aqui no Fatos.